Olá, eu sou Regina Stein do Ateliê Maria Rê. Hoje a nossa aula será muito especial, nós vamos aprender a fazer esta nossa senhorinha aparecida. Para fazermos a nossa senhorinha, nós vamos precisar de linha Bella da Pinguim nas cores marrom, numeração 712, marrom claro, numeração 704, marrom escuro, numeração 1785, e azul royal, numeração 1566. Vamos precisar também de linha Fashion da Círculo na cor dourada, numeração 7030. Vamos precisar de linha de bordar de meada nas cores preta, numeração 403 e rosa, numeração 52. De linha de costura comum nas cores ouro e verde bandeira, vamos precisar de uma agulha de crochê de 2,5mm, de 2,5mm, de olhinhos com travas de segurança de 9mm, de um mini terço, de duas etiquetas pequenas de bandeira do Brasil, vamos precisar de uma agulha de costura comum, de uma agulha de tapeçaria sem ponta e de uma agulha para bordado um pouquinho maior e com ponta. Também vamos precisar de alfinetes, de grampos de cabelos, de marcador de carreiras, de um pedaço de acetato ou de uma tampa de leite em pó, café em pó, etc., de uma tesourinha e de fibra siliconada para enchimento. Vamos iniciar o nosso trabalho pela base da santinha com a linha marrom. Vamos fazer um anel mágico e dentro deste anel, nós faremos seis pontos baixos. Vamos fechar o anel e completamos a primeira carreira, temos seis pontos. A próxima carreira, que será a segunda, será feita em aumentos. Nós faremos um aumento sobre cada um desses seis pontos, serão seis aumentos no total e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. três pontos baixos. Então, fizemos o primeiro aumento, vamos colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir fazendo um aumento sobre cada ponto até o final da carreira. vamos fazer agora a terceira carreira, ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes, ao final da terceira carreira nós teremos 18 pontos. dois pontos baixos, fizemos o primeiro ponto, em seguida um aumento. mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Vamos prosseguir repetindo essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quarta, ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. Então vamos fazer dois pontos baixos. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos e um aumento. mais uma vez, dois pontos baixos e um aumento. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. A próxima carreira será a quinta, ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da quinta carreira nós teremos 30 pontos. dois pontos baixos e dois pontos baixos. Vamos, então, fazer três pontos baixos. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, três pontos baixos. Mais uma vez, dois pontos baixos e dois pontos baixos. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Agora, faremos a sexta carreira, ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por um aumento, vamos repetir essa sequência por seis vezes, ao final da sexta carreira teremos 36 pontos. três pontos baixos. Então, vamos fazer quatro pontos baixos. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, quatro pontos baixos. Um aumento. Vamos prosseguir assim, então, até o final da carreira. Chegamos ao final da sexta carreira, temos 36 pontos. A base da nossa santinha já está pronta. Nós, agora, vamos usar este círculo da base como molde para nós cortarmos o acetato ou a tampinha de café, ou seja, lá do que for que você tenha disponível. Então, nós vamos usar o círculo de crochê como molde e vamos riscar aqui a nossa tampinha. E vamos recortar esta base. A base está recortada e ela vai servir de suporte aqui para a santinha ficar em pé. Agora nós vamos reservá-la e vamos continuar com o nosso trabalho. Vamos, agora, fazer a sétima carreira. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior, não faremos aumentos ou diminuições, e vamos manter os 36 pontos que nós obtivemos na sexta carreira. Nós apenas trabalharemos sobre as alças de trás dos pontos. Então, o ponto tem esta alça aqui de trás e esta da frente. Nós vamos trabalhar a sétima carreira sobre as alças de trás. E aqui embaixo se formou esta linha de alças livres que vai servir para delimitar a sétima carreira, temos 36 pontos e aqui embaixo se formou esta linha de alças livres, que vai servir para delimitar a parte inferior do corpo. Então nós faremos agora as próximas carreiras. Da oitava carreira até a décima quinta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto, não faremos aumentos ou diminuições e vamos manter os 36 pontos. Mas agora nós passaremos a trabalhar sobre as duas alças dos pontos, normalmente. Então vamos fazer um ponto sobre cada ponto e vamos prosseguir dessa maneira até o final da décima quinta carreira. Chegamos ao final da décima quinta carreira, vamos agora fazer a décima sexta. Ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da décima sexta carreira nós teremos 30 pontos. Então, vamos fazer quatro pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, quatro pontos baixos. e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a décima sétima, ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição, nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da décima sétima carreira nós teremos 24 pontos. três pontos baixos, então vamos fazer três pontos baixos. E uma diminuição. Mais uma vez, três pontos baixos. E uma diminuição. Então, vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Chegamos ao final da décima sétima carreira, temos 24 pontos. Na próxima carreira, que será a décima oitava, nós vamos manter esses 24 pontos, faremos um ponto baixo sobre cada ponto, mas vamos trabalhar apenas sobre as alças da frente dos pontos. Então, estas são as alças de trás, estas aqui são as alças da frente, nós vamos trabalhar sobre estas alças aqui. Então vamos pegar a primeira alcinha e fazer um ponto baixo. vamos prosseguir, sempre pegando a alça da frente dos pontos. E vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto até o final desta carreira. concluímos a décima oitava carreira, ela foi a última carreira desta parte do corpo. A linha já está cortada, nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo. nós agora vamos fazer uma carreirinha de acabamento sobre estas alças livres aqui. Nós vamos prender, virar o corpinho para baixo, né, a abertura para cá, vamos prender a linha aqui. e vamos fazer uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto. E dentro desta mesma alça vamos fazer o primeiro ponto baixo. E agora nós vamos prosseguir com esta carreira de acabamento fazendo um ponto baixo sobre cada alça livre. Vamos prosseguir desta forma, então, até o final destas alcinhas livres aqui da base. Chegamos no final da carreira de acabamento, a linha já está cortada, nós vamos fechar esta carreira com um ponto baixíssimo. Então nós vamos introduzir a agulha aqui do lado do primeiro ponto que nós fizemos, vamos puxar a linha e vamos passá-la pela alcinha aqui e depois é só puxar novamente. Agora nós vamos passar esta sobra de linha por uma agulha de tapeçaria. Vamos passar a linha para a parte de trás. e vamos escondê-la por baixo de alguns pontos. Agora podemos cortá-la. Vamos cortar esta linha e a linha inicial também que nós já prendemos por baixo dos pontos. para a parte de trás. Antes de iniciarmos a cabeça, precisamos arrematar esta linha final do corpinho. Vamos passá-la, então, por uma agulha de tapeçaria, vamos introduzir a agulha aqui e vamos esconder esta linha por baixo de alguns pontos, pelo lado de dentro. podemos voltar um pouquinho e cortar a linha. A base do corpo está pronta, nós, agora, vamos trocar a cor de linha e vamos começar a fazer a cabeça. Vamos iniciar agora a décima nona carreira. Ela será a primeira carreira da cabeça, então será feita com a linha marrom clara. Nós vamos trabalhar sobre estas alças que ficaram livres aqui do lado de dentro. Na décima oitava carreira, que é esta aqui, nós trabalhamos sobre as alças da frente dos pontos e as alças de dentro ficaram livres. Sobre estas alças, nós faremos a décima nona carreira. Então, nós vamos, com a linha marrom clara, fazer a primeira carreira da cabeça, que é a décima nona. do total. Nós vamos prender a linha aqui. Não é necessário dar nó, só um amarradinho para que ela fique presa. E vamos iniciar fazendo uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto e vamos trabalhar pegando estas alças livres livres e fazendo um ponto baixo sobre cada uma delas. Ao final da décima nona carreira, nós teremos 24 pontos. Vamos prosseguir dessa forma, então, até o final da carreira. Concluímos, então, a décima nona carreira. Nós vamos trabalhar em espiral, então, vamos iniciar a vigésima carreira aqui neste primeiro ponto que nós fizemos da carreira anterior. A vigésima carreira terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 12 vezes. Ao final da vigésima carreira, nós teremos 36 pontos. Então, vamos fazer o primeiro ponto baixo, colocar o marcador antes dele. Em seguida, nós vamos fazer um aumento. mais uma vez, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vamos prosseguir dessa forma até o final desta carreira. A vigésima carreira está concluída, vamos fazer a vigésima primeira. Ela terá uma sequência de cinco pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da vigésima primeira carreira, nós teremos 42 pontos. dois pontos, então, vamos fazer cinco pontos baixos. Fizemos o primeiro ponto, vamos colocar o marcador antes dele. Vamos completar os cinco pontos. Em seguida, um aumento. Outra vez, cinco pontos baixos. Em seguida, um aumento. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. A próxima carreira será a vigésima segunda. Nós teremos uma sequência de seis pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da vigésima segunda carreira, nós teremos 48 pontos. Então vamos fazer seis pontos baixos. Em seguida, um aumento. Novamente, seis pontos baixos. dois pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a vigésima terceira. Ela terá uma sequência de sete pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da vigésima terceira carreira, nós teremos 54 pontos. Então vamos fazer sete pontos baixos. em seguida, um aumento. Mais uma vez, sete pontos baixos. mais uma vez, sete pontos baixos seguidos por um aumento. Um aumento. Vamos continuar dessa maneira até o final da carreira. Completamos a vigésima terceira carreira e temos 54 pontos. Nas próximas carreiras, da vigésima quarta até a vigésima nona, nós vamos manter esses 54 pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto, não faremos aumentos ou diminuições. Então vamos fazer o primeiro ponto baixo e vamos colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até o final desta carreira que é a vigésima quarta e depois até o final da vigésima nona carreira. Chegamos ao final da vigésima nona carreira. Nós vamos agora dar uma pausa no crochê e vamos colocar aquela base que nós tínhamos cortado no início aqui dentro do corpo, lá no fundo. Vamos ajeitá-la aqui, que é essa base que vai permitir que a santinha fique em pé. Agora nós vamos encher essa parte do corpo aqui. Vamos pegar o enchimento siliconado, fibra siliconada e vamos colocá-la aqui dentro, até que esse corpinho fique firme, porém sem que os pontos se abram. Vamos encher completamente o corpinho. O corpinho está cheio, vamos prosseguir com o crochê. Faremos agora a trigésima carreira, ou carreira 30. Ela terá uma sequência de sete pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da carreira 30, nós teremos 48 pontos. dois pontos baixos. Então vamos fazer sete pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Outra vez, sete pontos baixos. uma diminuição. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Chegamos ao final da 30ª carreira, temos 48 pontos. Nas próximas carreiras, nós vamos manter esses 48 pontos. Então, da 31ª carreira até a 33ª, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto sem aumentos ou diminuições e vamos manter os 48 pontos. Então vamos fazer o primeiro ponto baixo. E vamos prosseguir fazendo pontos baixos até o final desta carreira, que é a 31ª e depois até o final da 33ª carreira. Concluímos a 33ª carreira, vamos dar uma pausa e colocar os olhinhos. Nós vamos colocar os olhinhos entre as carreiras 27 e 28. Então vamos contar, essa primeira carreira marrom claro aqui era a carreira 19, a décima nona, vamos contar entre as carreiras 27 e 28, 27 e 28, nós vamos inserir os olhinhos. Nós vamos marcar o centro da cabeça, aqui foi o último ponto, e a partir do centro, nós vamos contar três buraquinhos para cá e três buraquinhos para lá, de maneira que fiquem seis buraquinhos entre os olhos. No sétimo para cá nós vamos colocar um, no sétimo para cá nós colocaremos o outro. Então vamos colocar o primeiro olhinho aqui. Nós podemos alargar um pouquinho o espaço. Vamos introduzir o olhinho. Vamos virar o nosso trabalho e vamos colocar a trava de segurança. Aqui nós vamos apertar o olhinho lá de cá com os polegares, vamos firmá-lo aqui e vamos prender as beiradinhas dessa trava com as nossas unhas e vamos apertar. E o olhinho está colocado. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Os olhinhos já estão no lugar, vamos prosseguir com o crochê. Esta última carreira que nós fizemos foi a 33ª. Nós chegamos ao final com 48 pontos. A próxima carreira será a 34ª. Ela terá uma sequência de seis pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. E ao final da 34ª carreira, nós teremos 42 pontos. dois pontos. Então vamos fazer seis pontos baixos. Vamos colocar o marcador antes do primeiro ponto. Vamos completar seis pontos. Em seguida, vamos fazer uma diminuição. Mais uma vez. Seis pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. A próxima carreira será a 35ª. Nós teremos uma sequência de cinco pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da 35ª carreira, nós teremos 36 pontos. Então vamos fazer os cinco pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Outra vez. Cinco pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. A próxima carreira será a 36ª. Ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da 36ª carreira, nós teremos 30 pontos. Vamos fazer quatro pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Outra vez, quatro pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. A próxima será a 37ª carreira, ou carreira 37. Nós faremos uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da 37ª carreira, nós teremos 24 pontos. Então vamos fazer três pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, três pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Vamos agora começar a encher a cabecinha antes que esta abertura se torne muito pequena. Então nós vamos colocar enchimento aqui. aqui. Reforçando bem essa transição aqui do pescoço para a cabeça. Para que fique bem firme. E vamos continuar colocando o enchimento até que essa cabecinha esteja bem redondinha, bem firme, mas sem que os pontos se abram. A cabecinha está cheia, firme. Vamos prosseguir com o crochê. Faremos agora a 38ª carreira, ou carreira 38. Nós faremos uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da 38ª carreira, nós teremos 18 pontos. Então vamos fazer dois pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a 39ª, ou carreira 39. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da 39ª carreira, nós teremos 12 pontos. dois pontos baixos. Então vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, uma diminuição. uma diminuição. Mais uma vez. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E em seguida, uma diminuição. Nós vamos prosseguir repetindo essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a 40ª, ou carreira 40. Ela será feita toda em diminuições. Nós faremos seis diminuições e ao final da 40ª carreira, nós teremos seis pontos. Então vamos fazer a primeira diminuição. Vamos colocar o marcador antes dela. Mais uma diminuição. Outra vez, uma diminuição e vamos prosseguir assim, então, até o final da carreira. Chegamos ao final da 40ª carreira, esta foi a nossa última carreira da cabeça. A linha já está cortada, nós vamos arrematá-la fazendo um ponto baixíssimo aqui. no final da carreira. Como ainda existe uma aberturinha aqui, dá para nós colocarmos um pouquinho mais de enchimento nesse topo da cabeça que está meio baixo. Vamos colocar, então. A cabecinha está cheia, nós agora vamos fechar esta abertura. Vamos passar a sobra de linha por uma agulha de tapeçaria aqui e vamos pegar as alças de fora de cada um dos pontinhos aqui da abertura. Então vamos passar a agulha por todos eles dessa maneira. agora nós vamos puxar a linha. Vamos voltar novamente com essa linha por baixo dos pontos das alças para que ela fique firme e vamos jogá-la para qualquer ponto da cabeça. agora nós vamos afundar um pouquinho a cabeça. O corpo e a cabecinha estão completos. Vamos agora bordar o rostinho. Vamos iniciar o bordado pelo nariz. Aqui nesta linha que fica abaixo do olho, nós vamos envolver o ponto central, veja, tem dois buraquinhos para cá, no terceiro nós colocamos o alfinete, mesma coisa, dois buraquinhos, no terceiro nós colocamos o alfinete. Eles ficam em volta de um único ponto. Nós vamos bordar o nariz com a mesma linha que nós usamos para fazer a cabecinha. Então, um nozinho na ponta, um único fio e ela foi passada por uma agulha maiorzinha com ponta. Nós vamos prender essa linha no topo da cabeça. dessa linha no topo da cabeça. Qualquer ponto aqui. E vamos sair com ela lá na primeira marcação. Agora vamos entrar na segunda e voltar na primeira marcação. Dessa forma, nós envolvemos um pontinho aqui. vamos fazer um pontinho, sem apertar muito. Então, fizemos o primeiro, vamos fazer mais dois pontinhos como este e vamos deixá-los mais soltinhos para que o nariz tenha volume. Feito isso, nós vamos voltar lá com a agulha lá para o topo da cabeça. E vamos arrematar a linha. a agulha lá para o topo da cabeça. Este arremate não vai aparecer depois porque nós vamos colocar a peruca. E podemos cortar a nossa linha. o narizinho está pronto, faremos agora a boquinha. Então, o nariz foi feito nesta carreira, nós vamos pular uma carreira e fazer a boquinha na carreira seguinte. em direção à ponta do nariz, a primeira marcação. Vamos pular um buraquinho e colocar o alfinete no buraquinho seguinte. Vamos usar quatro fios da linha de meada, de bordar, e uma agulhinha com ponta. vamos prender esses fios no topo da cabeça. Vamos jogar a agulha lá na primeira marcação. e vamos fazer um pontinho aqui. Vamos entrar na segunda marcação e vamos sair com a agulha entre esses dois pontos, mas não no buraquinho, aqui no meio. Dentro do ponto mesmo. Dessa forma. Agora sim, nós vamos entrar com a agulha no buraquinho que está aqui embaixo e vamos voltar com ela lá no topo da cabeça. Aqui nós vamos puxar o pontinho que nós tínhamos feito em cima. Dessa maneira. E a boquinha está formada. Agora nós vamos arrematar a linha aqui em cima e vamos escondê-la dentro da cabeça. Vamos, agora, bordar os cílios. nós vamos iniciar o cílio aqui nesta carreira que passa pelo centro do olhinho. Vamos levar o primeiro cílio até o centro deste pontinho da carreira que fica acima e o segundo neste buraquinho também da carreira acima. Para isso nós vamos usar linha de meada preta, um fio apenas com um nozinho na ponta e agulha com ponta. Vamos também prender lá no topo da cabeça. e vamos vir com a agulha aqui na primeira marcação. Agora nós vamos entrar com a agulha aqui. vai dar um pouquinho de trabalho porque aqui embaixo nós temos uma trava. Então você pode levantar um pouquinho o olho e inserir sua agulha por baixo dele. Vamos sair aqui dentro deste pontinho. e vamos voltar para o mesmo ponto aqui, por baixo do olhinho. Veja que está pegando na trava, mas não tem nada não, é só você achar o ponto em que a agulha passa e voltar com ela lá para cima. Estão feitos os cílios. Vamos arrematar a linha aqui. Só para que os cílios não saiam do lugar e vamos voltar novamente com a agulha aqui para baixo para fazer as sobrancelhas. Vamos fazer a marcação das sobrancelhas. Então, na carreira acima do olho, dentro do ponto aqui, mais ou menos na direção do cílio de baixo. E na direção da ponta do olho, duas carreiras acima dentro do buraquinho. Do outro lado a mesma coisa. Vamos voltar com a nossa linha aqui para baixo, saindo na primeira marcação. Nós prendemos a linha aqui em cima para que não haja o risco do cílio ficar repuxado. Então, vamos entrar aqui na segunda marcação e vamos voltar para a primeira porque nós vamos fazer dois pontos aqui. Então, fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Vamos afundar a agulha na cabecinha e sair com ela nesta marcação. Vamos entrar na segunda marcação, voltar lá na primeira para fazer o segundo ponto. E vamos lá para cima para arrematarmos a linha, porque agora nós vamos fazer os cílios do segundo olhinho. Já está feita a marcação das pontas dos cílios, vamos voltar com a agulha aqui. aqui. E vamos fazer o primeiro cílio. Nós podemos levantar um pouquinho o olho. cílio. Vamos completar o cílio aqui. Os cílios são feitos apenas com um pontinho, um fio de linha. E vamos voltar lá em cima. e podemos arrematar a linha. O rostinho da nossa santinha está concluído. Vamos agora fazer os bracinhos. Vamos iniciar o bracinho pela mãozinha. Com a linha marrom claro, nós vamos fazer um anel mágico e vamos prender a linha. Dentro deste anel, nós faremos seis pontos baixos. Agora vamos fechar o anel. E concluímos a primeira carreira, temos seis pontos. A próxima carreira, que será a segunda, terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por três vezes e ao final da segunda carreira nós teremos nove pontos. Então vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo. Em seguida, um aumento. E a última vez, um ponto baixo. Em seguida, um aumento. A linha inicial ficou presa já por baixo dos pontos, nós podemos cortá-la. E concluímos, então, a segunda carreira, temos nove pontos. Nas próximas carreiras, da terceira até a quinta carreira, nós vamos manter esses nove pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto sem aumentos ou diminuições. Então vamos fazer o primeiro ponto baixo e vamos colocar o marcador antes dele. e vamos prosseguir fazendo um ponto sobre cada ponto até o final desta carreira, que é a terceira, e depois continuando até o final da quinta carreira. nós já cortamos a linha e vamos fazer a troca de cor para o marrom, que é a cor da manga, da roupinha, da Santinha. Então vamos começar a fazer o último ponto aqui, vamos encostar a nova linha e vamos fazer a troca de cores, vamos completar o ponto com ela. A próxima carreira, que será a sexta, será já feita com esta nova cor e ela será feita apenas em pontos baixíssimos. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre cada um desses pontos e, ao final, nós teremos nove pontos. Então vamos iniciar introduzindo a agulha aqui e puxando a linha. Está feito o primeiro ponto. Vamos prosseguir fazendo pontos baixíssimos até o final da carreira, um sobre cada ponto da base. Vamos prosseguir assim, então, até o final da carreira. Completamos a sexta carreira, as linhas do início da troca de cores já estão presas embaixo dos pontos, nós podemos cortá-las. Vamos jogar essa sobrinha aqui para dentro. Vamos agora fazer a sétima carreira. Ela será feita toda em pontos baixos. Nós temos aqui nove pontos, então, nós faremos, na sétima carreira, nove pontos baixos, sem aumentos ou diminuições. Mas nós vamos trabalhar apenas na alcinha de trás dos pontos baixíssimos. ele tem duas alças, cada ponto tem duas alças, esta e esta, nós vamos pegar só a alça de trás. Então fizemos o primeiro ponto E vamos prosseguir. Vamos pegar a alcinha de trás do ponto baixíssimo e vamos fazer um ponto baixo. Veja que a alça da frente vai ficar livre aqui, vai formar uma carreirinha aqui. Depois nós faremos um acabamento sobre elas. Então vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Vamos, agora, fazer a oitava carreira. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por três vezes e, ao final da oitava carreira, nós teremos 12 pontos. Agora nós vamos pegar as duas alças dos pontos, trabalhar normalmente. Então fizemos o primeiro ponto baixo, vamos fazer o segundo. Um aumento. Em seguida, vamos fazer um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos. Um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos. Um aumento. E um aumento. Aqui, neste ponto, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento apenas na mãozinha. O bracinho não tem enchimento, só aqui que nós vamos colocar. Então, com o auxílio da agulha, vamos colocar enchimento só aqui na pontinha da mão. Um aumento. Feito isso, vamos prosseguir com o crochê. Nós fizemos a oitava carreira e chegamos ao final com 12 pontos. Nas próximas carreiras, da nona até a décima quinta, nós não vamos aumentar nem diminuir, nós vamos manter esses 12 pontos e vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Então, vamos fazer o primeiro ponto. E vamos prosseguir fazendo um ponto sobre cada ponto até o final desta carreira que é a nona e depois até o final da décima quinta carreira. Concluímos a décima quinta carreira, vamos fazer a décima sexta carreira. Nós vamos dobrar o nosso trabalho e vamos trabalhar sobre os dois lados fazendo pontos baixos. Dessa maneira, nós vamos fechar esta abertura. Então, nós vamos fazer seis pontos baixos sobre esta abertura dobrada. Esta é a décima sexta carreira. Nós vamos pegar o ponto aqui e lá. Vamos puxar a linha e fazer um ponto baixo. Está fechada a abertura, vamos cortar a nossa linha, vamos deixar a sobra para costurar o braço o braço sobre o corpinho. Vamos passar a linha aqui e vamos puxá-la. Agora nós vamos fazer o acabamento da manga. Nós vamos prender a linha marrom em uma dessas alças livres. Não é necessário dar nó, vamos apenas amarrar. Vamos fazer uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto. E vamos trabalhar sobre cada uma dessas alças que ficaram livres, fazendo um ponto baixo sobre cada uma delas. Dessa maneira. Vamos pegar a alcinha. e fazer um ponto baixo. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Chegamos ao final, a linha já está cortada, nós fizemos nove pontos baixos sobre as nove alcinhas livres que tinha aqui. E agora nós vamos fechar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo. e vamos puxar a linha. A linha inicial já ficou presa por baixo dos pontos, nós podemos cortá-la. Esta sobra de linha do final, nós vamos passar por uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-la por baixo dos pontos. Então aqui está, nós vamos passar a linha para a parte de trás dos pontos e vamos escondê-la por baixo dos pontos aqui. Agora nós podemos cortá-la. vamos virar esse acabamento para o lado de baixo e está pronto o bracinho. vamos fazer o outro braço da mesma maneira. Os bracinhos estão concluídos, vamos agora fazer os cabelos. Nós vamos fazer os cabelos com a linha marrom escura. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e dentro dele nós faremos seis pontos baixos. dois pontos baixos. Temos um aumento sobre cada ponto, serão seis aumentos no total e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. dois pontos baixos. Então vamos fazer o primeiro aumento. E vamos colocar o marcador antes dele. Vamos prosseguir fazendo um aumento sobre cada ponto até o final da carreira. dois pontos baixos. Chegamos ao final da segunda carreira, a linha inicial já ficou presa embaixo dos pontos, podemos cortá-la. Faremos agora a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. ao final da terceira carreira, nós teremos 18 pontos. Então vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, um aumento. mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quarta. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. E ao final da quarta carreira, nós teremos 24 pontos. dois pontos baixos. Fizemos, então, dois pontos baixos, em seguida, um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos e um aumento. Um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quinta e ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da quinta carreira, nós teremos 30 pontos. Vamos, então, fazer três pontos baixos e um aumento. Outra vez, três pontos baixos e um aumento. Um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Faremos, agora, a sexta carreira. Ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da sexta carreira, nós teremos 36 pontos. dois pontos baixos. Então, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Outra vez, quatro pontos baixos e um aumento. Vamos continuar repetindo essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a sétima. Ela terá uma sequência de cinco pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da sétima carreira, nós teremos 42 pontos. Vamos, então, fazer cinco pontos baixos. E um aumento. Outra vez, cinco pontos baixos. E um aumento. Vamos continuar repetindo essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer, agora, a oitava carreira. Ela terá uma sequência de seis pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da oitava carreira, teremos 48 pontos. Um aumento. Então, vamos fazer os seis pontos baixos. Em seguida, um aumento. Outra vez, seis pontos baixos. Um aumento. E um aumento. das carreiras, da nona carreira até a décima sétima, nós vamos manter esses 48 pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto, não faremos aumentos ou diminuições e vamos, então, manter os 48 pontos. Vamos iniciar fazendo o primeiro ponto baixo. E vamos prosseguir dessa maneira, fazendo um ponto sobre cada ponto até o final da décima sétima carreira. Chegamos ao final da décima sétima carreira, ela foi a última carreira do cabelo, a linha já está cortada, nós vamos arrematar fazendo um ponto baixíssimo. Agora é só puxar a linha. O cabelinho está concluído, vamos reservá-lo e vamos, agora, fazer o manto. Vamos fazer o manto com a linha azul. Inicialmente, faremos um anel mágico e vamos prender a linha. Agora nós faremos três correntinhas. E dentro deste anel, nós faremos 11 pontos altos. Então, laçada. Está feito o primeiro, laçada. Está feito o primeiro. Feitos os 11 pontos altos, nós vamos fechar o anel mágico. Mas nós não vamos fechar a carreira, nós vamos parar aqui, vamos deixar abertinho assim. e vamos começar a fazer a segunda carreira. Nós faremos três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Essas três correntinhas contarão como o primeiro ponto. E agora nós vamos fazer um ponto alto aqui junto das correntinhas. Nós, agora, vamos fazer uma sequência de um ponto alto seguido por um aumento de pontos altos. E vamos repetir essa sequência por cinco vezes. Então, um ponto alto. No ponto seguinte, um aumento de pontos altos, ou seja, dois pontos altos no mesmo espaço. Mais uma vez, um ponto alto. Em seguida, um aumento de pontos altos. Vamos continuar com essa sequência, então, até o final da carreira. Concluímos a segunda carreira e contando as três correntinhas como o primeiro ponto, nós temos, no total, 17 pontos. vamos passar essa sobra de linha inicial por uma agulha e vamos logo escondê-la por baixo dos pontos para que essa linha não fique atrapalhando aqui, pendurada. Pronto, agora é só cortá-la. Vamos agora fazer a terceira carreira. Nós faremos três correntinhas e vamos virar o nosso trabalho. Essas três correntinhas correspondem ao primeiro ponto da carreira. Agora nós faremos um ponto alto bem juntinho delas aqui. Em seguida, nós faremos uma sequência de dois pontos altos seguidos por um aumento de pontos altos e vamos repetir essa sequência por cinco vezes. dois pontos altos. Então, vamos fazer o primeiro ponto alto e o segundo. Em seguida, no ponto seguinte, um aumento de pontos altos. Mais uma vez, dois pontos altos. dois pontos altos. No ponto seguinte, um aumento de pontos altos. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Concluímos a terceira carreira e contando as três correntinhas iniciais como ponto, nós temos um total de vinte e dois pontos. Vamos, agora, fazer a quarta carreira. Mais uma vez, nós vamos fazer três correntinhas que serão contadas como ponto inicial e vamos virar o nosso trabalho. Junto das correntinhas, nós faremos um ponto alto. Em seguida, nós faremos uma sequência de três pontos altos seguidos por um aumento de pontos altos. Vamos repetir essa sequência por cinco vezes. Então, três pontos altos. Em seguida, um aumento de pontos altos. Mais uma vez. Três pontos altos. Um aumento de pontos altos. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Completamos, então, a quarta carreira e contando as correntinhas iniciais como ponto, nós temos vinte e sete pontos. Faremos, agora, a quinta carreira. Vamos fazer três correntinhas que serão contadas como um ponto e vamos fazer um ponto alto junto delas. Agora, nós faremos uma sequência de quatro pontos altos seguidos por um aumento de pontos altos. Vamos repetir essa sequência por cinco vezes. dois pontos altos. Então, fizemos os quatro pontos altos, em seguida, um aumento. dois pontos altos, em seguida, um aumento. dois pontos altos, em seguida, um aumento de pontos altos. Completamos a quinta carreira, contando com as correntinhas iniciais, nós temos trinta e dois pontos. Faremos, agora, a sexta carreira. Vamos fazer três correntinhas que serão o primeiro ponto, vamos virar o nosso trabalho e fazer um ponto alto junto delas. dois pontos altos. Agora, nós faremos uma sequência de cinco pontos altos seguidos por um aumento de pontos altos. e vamos repetir essa sequência por cinco vezes. Então, vamos fazer os cinco pontos altos. Em seguida, um aumento. mais uma vez, cinco pontos altos. Em seguida, um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da sexta carreira e considerando que as três correntinhas iniciais são um ponto, nós temos trinta e sete pontos. Nas próximas carreiras, da sétima até a décima terceira, nós vamos manter esses trinta e sete pontos. Sempre vamos iniciar as carreiras com três correntinhas e vamos considerá-las como um ponto. Então, vamos começar a sétima carreira fazendo três correntinhas que são o primeiro ponto. Vamos fazer o primeiro ponto alto junto delas e vamos prosseguir fazendo um ponto sobre cada ponto até o final da carreira. nós vamos fazer três correntinhas, vamos virar o nosso trabalho. primeiro, vamos fazer o primeiro ponto alto aqui na base delas e vamos prosseguir assim até o final da carreira. nós vamos prosseguir trabalhando desta forma até o final da décima terceira carreira. Sempre que chegarmos ao final, nós fazemos três correntinhas, viramos o trabalho e prosseguimos assim, então. completamos a décima terceira carreira, vamos fazer agora a décima quarta. Nós vamos fazer três correntinhas que vão contar como o primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto junto delas e vamos prosseguir fazendo pontos altos, um ponto sobre cada ponto até o final da carreira. Concluímos a décima quarta carreira e contando com as correntinhas iniciais, nós temos 37 pontos. nós agora vamos fazer a décima quinta carreira, ela será feita em pontos baixos e nós vamos trabalhar sobre esta lateral, o topo do manto e esta lateral. Não vamos trabalhar na parte de baixo. Então vamos fazer uma... Não vamos virar o trabalho também, já vamos partir daqui. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo aqui sobre a lateral do ponto alto. Outro ponto baixo nesse buraquinho que se forma entre os dois pontos altos. Outro ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo no buraquinho. Um ponto sobre a lateral do ponto alto, outro sobre o buraquinho. Vamos prosseguir dessa forma até o final da volta das laterais e do topo, aqui embaixo não. concluímos então a décima quinta carreira, vamos fazer a décima sexta. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos também trabalhar em pontos baixos, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. E também vamos trabalhar apenas sobre esta parte, não faremos pontos aqui embaixo. Então vamos prosseguir dessa maneira. A décima sexta carreira está completa, vamos fazer a décima sétima. Ela será feita da mesma forma que a décima sexta carreira. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar em pontos baixos, fazendo um ponto sobre cada ponto em toda esta volta aqui até esta ponta. Também não trabalharemos aqui embaixo. Completamos a décima sétima carreira. Vamos agora fazer a décima oitava. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho. Agora nós faremos uma carreira de pontos baixos ao redor de todo o manto, nesta parte em que nós estávamos trabalhando e também na parte inferior, partindo daqui e chegando aqui novamente. Então vamos fazer pontos baixos. Nós começamos aqui, nós vamos dar toda a volta, vamos trabalhar na parte de baixo e vamos chegar aqui novamente. Chegando aqui na parte de baixo, nós vamos simplesmente virar e continuar o trabalho, então nós fizemos até o último ponto aqui, nós vamos introduzir a agulha no próximo ponto e vamos prosseguir trabalhando normalmente até o final da carreira. dessa maneira, esse cantinho vai ficar ligeiramente arredondado. Completamos a décima oitava carreira, demos toda a volta no manto, chegamos aqui ao início. Essa foi a última carreira, em azul, a linha já está cortada, nós vamos agora arrematar a linha com um ponto baixíssimo, dessa forma. Vamos agora passar esta linha por uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-la por baixo dos pontos. Então a linha está passada pela agulha, vamos passá-la para o lado de trás, para o avesso do manto e vamos escondê-la por baixo de alguns pontos aqui para que ela fique presa. aqui. Agora nós podemos cortar esta linha. A parte azul do manto está concluída, nós agora vamos fazer um acabamento ao redor dele com a linha dourada. Nós vamos prender a linha em uma das pontas da parte de baixo do manto. Estão aqui nesta pontinha. Vamos amarrá-la. Não é necessário dar nó. É apenas para prendê-la. E vamos iniciar a décima nona carreira. A décima nona carreira será feita com a linha dourada, então, em pontos baixos ao redor de todo o manto, fazendo um ponto sobre cada ponto. Então nós vamos fazer uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto. ponto. E vamos prosseguir fazendo pontos baixos, um sobre cada ponto. A linha inicial já foi presa aqui, enquanto eu fazia esses pontos, nós já podemos cortá-la. e vamos prosseguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até darmos toda a volta no manto. Chegamos ao final da décima nona carreira, vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Agora nós faremos a vigésima carreira, que será feita apenas sobre a parte inferior do manto. Então nós vamos fazer quatro correntinhas. E sobre a primeira dessas quatro correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer dois pontos baixos sobre o manto. Novamente, quatro correntinhas, dois pontos baixos sobre o manto. Um ponto baixíssimo sobre a primeira das quatro correntinhas. E dois pontos baixos sobre o manto. Mais uma vez, quatro correntinhas, um ponto baixíssimo sobre a primeira correntinha, uma, dois pontos baixos sobre o manto. Dessa forma, esses picôzinhos aqui vão formar como se fosse uma franjinha na parte inferior do manto. Vamos prosseguir dessa forma fazendo um picô, ou seja, quatro correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha, uma, as correntinhas saíram daqui, no espaço seguinte, um ponto baixo e o segundo ponto baixo. vamos prosseguir dessa forma até o final da parte inferior do manto. Chegamos ao final da vigésima carreira, nós trabalhamos apenas sobre a parte inferior do manto, a linha já está cortada, vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Agora vamos passar esta linha por uma agulha e vamos escondê-la por baixo dos pontos. dois pontos. Vamos passar a linha aqui por baixo. dois pontos. E podemos cortá-la. O manto da nossa santinha está pronto, vamos agora fazer as florezinhas que vão enfeitá-la. vamos fazer as florezinhas com a linha Fashion dourada, vamos fazer um anel mágico e vamos prender a linha. Faremos agora quatro correntinhas e dentro do anel, nós vamos inserir a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. quatro correntinhas. E está pronta a primeira pétala da florzinha. Então, quatro correntinhas. Vamos inserir a agulha dentro do anel mágico e fazer um ponto baixíssimo. Mais uma vez, quatro correntinhas. Um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vamos fazer mais duas pétalas como estas. Feitas as cinco pétalas, nós vamos fechar o anel mágico puxando a linha bem. Nossa linha inicial que vinha do novelo já está cortada, nós vamos passá-la por dentro desta alcinha e vamos puxar bem para arrematar. Estas duas pontas de linha, nós vamos passar por uma agulha de tapeçaria e vamos esconder por trás das pétalasinhas. Vamos esconder um fio de cada vez. Então, vamos passar por baixo dos pontos, este é o avesso da florzinha, o direito é aqui. E vamos cortar esta linha. Vamos fazer a mesma coisa com este fio. A florzinha está pronta, nós vamos precisar de quatro florzinhas como esta, então vamos fazer mais três. As florezinhas estão concluídas, vamos agora fazer a coroa da Nossa Senhora. Vamos fazer a coroa com a linha Fashion, dourada. Inicialmente, faremos um anel mágico e prenderemos a linha. Em seguida, vamos fazer a primeira carreira. Dentro deste anel, nós faremos quatro pontos baixos. Vamos, agora, fechar o anel. E vamos inserir a agulha na lateral do primeiro ponto que nós fizemos para fechar esta carreira com um ponto baixíssimo, desta maneira. E está concluída a primeira carreira, temos quatro pontos. Faremos, agora, a segunda carreira. Nós vamos fazer uma correntinha para dar altura e faremos pontos baixos, um ponto sobre cada ponto, serão quatro pontos. Então, fizemos o primeiro ponto, vamos completar os quatro pontos. feitos os quatro pontos, vamos inserir a agulha aqui na lateral do primeiro ponto que foi feito e vamos puxar a linha. Vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. um ponto baixíssimo. Então, concluímos a segunda carreira e temos quatro pontos. Faremos, agora, a terceira carreira. Vamos fazer uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto e vamos fazer, sobre cada um desses pontos aqui da base, um aumento. Eu já estou prendendo, por baixo desses pontos, a linha inicial e nós vamos cortá-la no final. Então fizemos os oito pontos baixos, né, os quatro aumentos e agora aqui na lateral nós faremos um ponto baixíssimo. Vamos cortar a linha inicial. A próxima carreira será a quarta, nós vamos fazer um aumento sobre cada um desses pontos também. Bem, no final nós teremos 16 pontos, então vamos fazer um ponto para dar a altura e vamos começar os nossos aumentos, serão oito aumentos. Um sobre cada ponto. Vamos prosseguir fazendo aumentos até o final da carreira. Completamos os pontos da quarta carreira, vamos agora inserir a agulha aqui na lateral do primeiro ponto, entre o primeiro ponto e a correntinha que nós fizemos para a altura e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a quinta carreira. Como nós vamos trabalhar agora com pontos altos, nós vamos fazer duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. Em seguida, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e vamos pular um ponto. E vamos repetir essa sequência de um ponto alto e uma correntinha por oito vezes até o final da carreira. Então aqui nós vamos pular um ponto, no ponto seguinte, faremos um ponto alto, uma correntinha. novamente, vamos pular o ponto seguinte, no outro ponto, faremos um ponto alto, uma correntinha. Mais uma vez, vamos pular este ponto, inserir a agulha no ponto seguinte, fazer um ponto alto e uma correntinha. Vamos prosseguir assim ao redor de toda esta carreira. Chegamos ao final da carreira, nós fizemos oito pontos altos separados por uma correntinha. Então agora nós vamos introduzir a agulha aqui no início, entre o primeiro ponto alto e as correntinhas de altura e vamos fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A próxima carreira será a sexta, nós ainda trabalharemos com pontos altos, então vamos fazer duas correntinhas para dar a altura do ponto. Agora nós vamos fazer um ponto alto e vamos introduzir a agulha por trás do ponto da base, desta forma. E vamos fazer o ponto alto aqui. Em seguida, vamos fazer uma correntinha, vamos pular esta correntinha aqui de baixo, embaixo, vamos pegar o ponto de baixo introduzindo a agulha por trás e vamos fazer um ponto alto. Mais uma vez, uma correntinha, vamos pular esta correntinha aqui da base, pegar o ponto de baixo desta forma, puxar e fazer um ponto alto. ponto alto. Vamos prosseguir assim até o final da carreira. Chegamos ao final, vamos introduzir a agulha entre o primeiro ponto alto que foi feito e as correntinhas da altura e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Faremos agora a sétima carreira. Ela será feita em pontos baixos, então vamos fazer uma correntinha para dar a altura. E vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto aqui de baixo e sobre cada correntinha que separa estes pontos. dois, então fizemos dois, o terceiro é sobre o ponto alto, o quarto é sobre a correntinha. Mais uma vez, um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior, um ponto baixo sobre a correntinha. Um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Concluímos a sétima carreira, temos 16 pontos, vamos fechar esta carreira com um ponto baixíssimo. Aqui está a correntinha de altura, aqui o primeiro ponto, vamos introduzir a agulha entre os dois e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira, que será a oitava, também será feita em pontos baixos, então vamos fazer uma correntinha para dar a altura. E vamos fazer uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Ao final da oitava carreira, nós teremos 12 pontos. Então vamos fazer o primeiro ponto baixo baixo e vamos completar a primeira sequência que é composta por dois pontos baixos e uma diminuição. Aqui nós vamos fazer a diminuição comum do crochê, ou seja, aquela que nós introduzimos a agulha, puxamos, introduzimos a agulha no outro ponto, puxamos a linha e puxamos a linha pelas três alças. Mais uma vez, a nossa sequência, dois pontos baixos, uma diminuição. Então, vamos introduzimos a agulha no primeiro ponto, puxamos a linha, introduzimos a agulha no segundo ponto, puxamos a linha. Temos três alças, vamos puxar a linha pelas três. Mais uma vez, dois pontos baixos, uma diminuição. e a última sequência, dois pontos baixos, uma diminuição. E vamos fechar esta carreira com um ponto baixíssimo. Esta foi a última carreira da coroa, nossa linha já está cortada com sobra para costura, para costurarmos a coroa sobre a cabeça, nós vamos passar essa linha por dentro da alcinha e vamos puxá-la para arrematar o ponto. Esta linha, como eu disse, nós vamos reservar. A coroa está concluída. Vamos agora finalizar a Nossa Senhora. Vamos iniciar costurando o cabelo sobre a cabecinha. Vamos encaixar essa peruca aqui. aqui. E vamos costurar em toda a volta. Nós vamos encaixar a peruca na cabecinha e vamos prendê-la em toda a volta com grampos de cabelo ou alfinete, se você preferir. Observe que a distância deste olhinho aqui seja a mesma deste e a distância deste olho seja a mesma deste, para que a peruca não fique torta. E vamos iniciar a nossa costura passando esta sobra de linha por uma agulha de tapeçaria. Nós vamos introduzir a agulha em um ponto e vamos sair lá na frente do outro ponto. E vamos puxar a linha com cuidado. Agora nós vamos voltar com a agulha aqui de onde a linha saiu e vamos sair lá na frente do próximo ponto. e puxar a linha com cuidado para que ela não traga muito enchimento. Se vier em fiapinhos, você pode ir tirando. Então vamos voltar com a agulha no ponto de onde nós saímos e vamos lá para a frente. aqui. Outra vez, vamos voltar com a agulha aqui e vamos sair lá na frente. Nós vamos prosseguir fazendo esses pontinhos ao redor de toda a peruca, costurando todos os pontos sem pular nenhum. Isso vai evitar que se formem buraquinhos aqui embaixo da peruca. A peruca está costurada sobre a cabeça em toda a volta dela. Agora nós vamos bordar uma franjinha aqui, alguns cabelinhos aqui na parte da frente que será a parte do cabelo que vai aparecer por baixo do manto. Para fazer o bordado do cabelo, nós vamos fazer uma marcação do centro da cabeça e aqui na lateral, nós temos a carreira que passa por baixo do olhinho e a de cima aqui. Na de cima, nós vamos colocar o alfinete. Nesta mesma carreira, do lado de cá, nós vamos colocar o outro alfinete. Vamos pegar um fio de linha longo da mesma linha que foi usada para fazer o cabelo com a linha dobrada e uma agulha com ponta. A linha dobrada formou uma alcinha, nós vamos introduzir a agulha aqui e vamos passá-la por dentro dessa alcinha para prender a linha. e vamos voltar aqui na primeira marcação, a marcação central aqui. Vamos voltar com a agulha lá no outro ponto e vamos puxar essa linha. Vamos puxar com cuidado para que a linha fique bem retinha. Vamos fazer mais quatro pontos como este nessa região. Vamos entrar aqui no centro e vamos sair lá na ponta. no centro. Fizemos dois pontos, vamos fazer mais três pontos como este aqui, sempre ajeitando o cabelinho para que ele fique reto. Estão feitos cinco pontos, ajeite os cabelinhos com a ponta da agulha para que alguns fiquem sobre a cabeça e outros sobre a peruca. E não aperte muito para não deformar a cabecinha, veja, eles estão soltos e bem ajeitadinhos um ao lado do outro. Não deixe repuxar nem aqui, nem aqui. Esses fiapinhos a gente tira com cuidado para que o cabelo fique bem limpinho. Agora nós vamos arrematar esta linha aqui na ponta. um ao lado do outro. Podemos fazer outro arremate aqui embaixo. e vamos jogar a linha para qualquer ponto da cabeça. Agora é só cortá-la. O bordado deste lado está pronto, vamos fazer o outro lado da mesma maneira. O bordado dos cabelinhos está concluído, nós vamos agora costurar os bracinhos sobre o corpo. vamos fazer a marcação dos locais onde costuraremos os braços. Nós vamos achar o centro do corpo, colocar um alfinete aqui e contando de baixo para cima, vamos ignorar esta carreira de acabamento aqui, contando as carreiras do corpo mesmo, nós vamos contar um, dois, três e quatro no centro. Em seguida, nós vamos contar na direção desse alfinete aqui de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono buraquinho, nós vamos colocar um alfinete. Na direção deste alfinete aqui de cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito buraquinhos, no nono, um alfinete. Nesta posição, nós costuraremos o braço. Vamos fazer a mesma marcação do lado de cá. Então nós vamos encostar o bracinho aqui, desta maneira. Vamos prendê-lo. Vamos prendê-lo. E vamos iniciar a costura. Vamos passar a linha de sobra aqui do braço por uma agulha de tapeçaria e vamos costurar o bracinho aqui na lateral do corpo. Nós vamos dar pontinhos dois, pegando no braço. E no corpo. No braço. E no corpo. No corpo. Chegando aqui na pontinha, nós vamos prender essa pontinha bem, vamos dar um pontinho e vamos arrematar a linha, mas nós não vamos cortá-la. Isso aqui é só para que a pontinha fique presa. Nós vamos virar o bracinho para o outro lado, vamos passar a linha para cá e vamos costurar o bracinho pela parte de dentro também. aqui. Podemos arrematar. Arrematar novamente aqui. e jogar a linha para dentro do corpo em qualquer ponto. Agora podemos cortá-la. O bracinho está costurado, vamos fazer a mesma coisa com o outro bracinho deste lado. Os bracinhos da santinha estão presos no corpo, costuradinhos. Agora nós vamos pegar um fio de linha da mesma cor da pele da mão e da cabeça, né? Vamos passar esse fio por uma agulha de tapeçaria dobrado, de maneira que forme uma alcinha aqui na ponta e vamos unir as duas mãozinhas dessa antinha desta maneira. Então nós vamos prender a linha aqui embaixo de uma das mãozinhas. Vamos passar a agulha por dentro da alcinha. A linha está presa. Nós vamos juntar as duas mãozinhas e vamos dar alguns pontinhos para que elas permaneçam assim unidas. Desta forma. Agora nós vamos arrematar a linha. a centinha. E vamos esconder a linha. Já podemos cortar. A centinha está finalizada. Nós agora vamos fazer a finalização do manto. Vamos iniciar colocando a etiquetinha de bandeira, ela vem assim, nós vamos dobrá-la, colocar esta parte branca para dentro e a outra também. E vamos deixá-la desta maneira aqui, desta forma. Agora nós vamos colocar esta bandeirinha aqui sobre o manto e vamos costurá-la sobre o manto com linha de costura neste tom de verde. Vamos prender a bandeirinha no canto do manto aqui, vamos pegar uma linha de costura na cor da etiqueta com um nozinho na ponta e uma agulha de costura comum. Vamos prender o nozinho por trás. E vamos costurar esta etiqueta sobre o manto dando pontinhos comuns, simples. Então pegando no manto, pegando na etiqueta. Pegando no manto e na etiqueta. aqui no cantinho nós vamos prender para que ele não se levante e vamos continuar com os nossos pontinhos ao redor de toda a bandeirinha. Vamos prender as duas florzinhas na posição em que acharmos melhor, você pode mudar esta posição aqui se preferir. vamos pegar a agulha de costura e linha de costura no tom da linha de crochê aqui. Vamos dar um nozinho na ponta e vamos fazer o mesmo processo da bandeirinha. Vamos dar pontinhos pegando a florzinha e pegando o manto. Você pode pegar os pontos na hora da costura, mas superficialmente aqui no manto, porque dessa forma, na parte de dentro, não vai ficar aparecendo nada. Então pegue na florzinha, vai ajeitando a florzinha para que ela não fique deformada. E dê pontinhos em toda a volta até que ela fique bem presa. Faça a mesma coisa com esta aqui. Os enfeites estão colocados deste lado, vamos fazer a mesma coisa no lado de cá. O manto ficou assim. Vamos encaixar o manto na cabeça da santinha e vamos prendê-lo com alfinetes aqui nas duas laterais e no topo. Agora com a linha de costura no tom da linha dourada, nós vamos passar por uma agulha de costura com um nozinho na ponta, vamos prender esta linha aqui no topo e vamos dar alguns pontinhos aqui só para que o manto não saia do lugar, fique preso em cima da cabecinha. e vamos fazer isso em cima da linha dourada para que não apareça no azul. Então nós temos que pegar a cabeça e o manto. Vamos arrematar e esconder essa linha. Vamos fazer a mesma coisa aqui nas laterais. O manto da santinha está preso no lugar, falta agora colocarmos a coroa. Nós vamos localizá-la bem aqui no alto da cabeça, vamos de início prendê-la com grampos para que ela não saia do lugar e depois vamos costurar. Então vamos prendê-la em toda a volta com os grampinhos. Agora nós vamos costurar essa coroa sobre a cabeça. Vamos tomar cuidado para que ela não fique deformada e nós temos que pegar todos os pontinhos dela para não formar buracos. Nós podemos, de início, costurá-la apenas sobre o manto porque fica mais fácil do que para você ficar enterrando a agulha na cabeça. Depois nós daremos alguns pontos prendendo essa coroa na cabeça também. Então aqui estou pegando só o manto. o manto. Vamos dar os pontinhos em toda a volta. Vamos completar a volta. Completamos a volta, a coroa já está toda costurada sobre o manto. Agora nós vamos dar alguns pontos pegando a coroa e a cabeça dessa forma. Para que tanto a coroa quanto o manto fiquem presos na cabeça. Então nós podemos afundar e sair lá na frente. Só alguns pontinhos para não deformar a coroa. dessa maneira ela vai ficar presa sobre a cabeça mas não vai ficar deformada. Então aqui nós já podemos arrematar e jogar essa linha para qualquer ponto da cabecinha aqui. E podemos cortar essa linha. E a nossa santinha está pronta. Lateral, parte de trás e topo da cabeça. Vamos agora colocar o terço na mãozinha dela. Nossa senhorinha está pronta. Que ela nos proteja sempre. Você gostou de aprender a fazer a Nossa Senhora Aparecida? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer outros projetos do Ateliê Maria Rê, acesse o nosso site ateliemariare.com.br. Até a próxima aula. A próxima aula. A próxima aula. Legenda Adriana Zanotto